Bom rapaziada, eu não sei nem como começar esse vídeo, a única coisa que vem na minha cabeça é Obrigado meu Deus por tudo isso que a gente tá vivendo hoje E com a benção de Deus, com a benção de Jesus Cristo, Ave Maria, que abençoe nós Nessa nossa nova jornada, nessa casa nova que vocês estão vendo aqui Essa sim é a nossa nova casa, nossa casa dos Hunters 3.0 E é um vídeo que eu nunca nem imaginei gravar Nunca imaginei que minha câmera, a lente da minha câmera ia gravar, ia capturar uma imagem dessa Eu lembro que desde aquela época que lá no sítio eu fiz aquele vídeo da cachoeira Falando que era fã do Renato e tudo mais, que aquele vídeo com a ajuda de vocês, com o like e tudo mais Ia chegar no Renato e olha no que deu mano, graças a Deus hoje de fã Eu tô aqui morando com todos os meninos do Hunters Vocês sabem que eu moro com eles já há algum tempo atrás, já há uns dois anos É uma coisa que eu sempre sonhei, mas nunca imaginei Eu quero até tatuar essa frase no meu braço, eu sempre sonhei, mas nunca imaginei chegar até aqui Porque é uma coisa que realmente nunca passou pela minha cabeça Sempre passou pelos meus sonhos, mas nunca quis se tornar uma realidade E hoje essa daqui é a nossa nova casa Espero mano que vocês gostem dela E lógico que eu vou fazer aquele videoclipzão igual todo mundo fez Mas do meu jeitinho, do meu jeitinho, saquinho de ser E é isso mano, obrigado meus pais pela educação que vocês me deram Obrigado vocês inscritos que estão aí do outro lado, mas sempre apoiando, sempre comentando A gente acorda naquele dia mal, posta um vídeo e vocês vêm com aquela energia positiva nos comentários Eu sei que não é todo mundo que comenta Mas eu vou pedir uma atençãozinha de vocês, comentar alguma coisa nos comentários Que eu quero ler, quero ter um feedback de vocês E eu sei que vai ser muito, mas muito importante e muito positivo Então mano, essa é a nossa casa nova Ai, ai meu Deus do céu Mano, é um bagulho inacreditável, um negócio surreal Quero trazer meus pais pra vir aqui pra ver tudo certinho E é isso mano Essa é a nossa casa nova dos Hunter 3.0 Obrigado tudo E segura o videoclip em 3, 2, 1 E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal